Onde é que os meus crazy niggas estão? Os crazy estão na prison. Outros estão na droga, outros estão na... Entenda porquê o rapper Alan Halloween não tem música com Valette. Antes do Halloween encerrar sua carreira musical, teve uma entrevista na qual foi perguntado porquê não tem música com seu colega Valette. De um modo muito explícito, o rapper respondeu o seguinte, eu faço músicas com pessoas que eu conheço. Para mim, fazer música é como fazer amor. Eu não vou fazer amor com alguém que não conheço. Tem de haver uma história ou uma ligação. Há também uma questão ideológica. A criminal família sempre teve o cuidado de ir buscar gajos com qualidade para púxalos. Isso é muito importante para nós e não estar só entre os bigs. Fazer música entre os bigs. Para concluir o assunto, a bruxa, como também é conhecido, disse o seguinte, falando para quem percebe, Há certos músicos que tu podes gostar dos dois, mas estás a ser ingênuo, porque são pessoas que não têm nada a ver. É a mesma coisa que comparares um niga da senzala com um auzeniga. Não tem nada a ver. De certa forma até são forças de lados opostos, não as pessoas em si, mas aquilo que elas representam finalizou. Qual é a tua opinião? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tchau, tchau.